Nesse jogo teve confusão, né? Recebi imagens de uma amiga que mora em frente ao estádio Willi Davis, que me mandou essas imagens aí, impressionantes, de uma agressão, uma discussão que começou ali logo no final do jogo. Eu sempre digo, né, durante o jogo há policiamento, mas depois do jogo, Davi Paludetto, a ausência de segurança pública e o resultado a gente vê aí nesses vídeos. É isso mesmo, Nader, é uma notícia extremamente triste, que a gente vem trazer aqui, porque depois desse espetáculo que aconteceu em campo, né, um 3x3, vários gols, gols muito bonitos, aliás, aconteceu essa notícia trágica, né, uma briga entre torcedores. A gente não consegue saber se são torcedores do Galo ou do Cianorte, mas a gente consegue ver pela imagem a discussão, né, que acontece bem no meio da rua da Avenida Duque de Caxias. Dá pra ver também que tem motoristas que passam pela avenida nesse período da noite, mas mesmo assim essas pessoas, elas ignoram a presença dos carros e continuam brigando, né, além da própria agressão física, correndo o risco também de ser atropelado por algum veículo, né, por algum motorista que estivesse passando. Uma situação extremamente difícil e complicada, né, porque você vai e leva às vezes sua família, né, seu filho pra conhecer o estádio de futebol, pra ver uma boa partida, um bom espetáculo, acaba tendo um bom jogo dentro de campo, né, 3x3, um placar muito divertido, muito gostoso de assistir, com gols que aconteceram no último lance da partida, mas depois desse evento, quando acaba, então, os jogos, as pessoas começam a sair do estádio. Temos essa notícia, né, se é fato, muito triste, muito lamentável, né, brigas de torcida que não acontecem apenas aqui em Maringá, mas são registradas em várias cidades no Brasil, tanto no interior como nas grandes capitais, são fatos que, infelizmente, mancham um pouco a imagem do nosso futebol, né. Hoje volta a ter jogo aqui no Willi Davis, né, e aqui vamos torcer para que o local esteja com mais policiamento também, né. Acontece o policiamento durante o jogo, mas a gente torce que ele fique até um pouco mais, né, até essas pessoas dispersarem, até esses torcedores todos voltarem pra casa. E também não é só uma questão de segurança pública, né, existe sim, é necessário esse patrulhamento, mas é necessário também a consciência daquelas pessoas que vêm até o estádio pra assistir um jogo, né, porque quando você vem torcer, é muito justo, é muito válido, né, você influenciar o seu time, você impulsionar ele, né, não é à toa que a torcida é chamada de 12º jogador. Mas fatos como esse, que acontecem depois extra-campos, brigas como essa, que colocam pessoas em risco, aí já é um pouco complicado. Sobre esse fato também, a polícia militar foi acionada, veio até aqui a Avenida Duque de Caxias, mas quando chegou, todas as pessoas já tinham dispersado e não conseguiram encontrar. Tinha apenas uma testemunha aqui que acabou relatando sobre o caso, mas não temos informação se alguém ficou ferido nessa briga. Enfim, mas a gente torce para que haja esse policiamento mais reforçado aqui e também consciência do torcedor que vem assistir o espetáculo, mas que depois que acaba o jogo, independente do resultado, não pode fazer isso. Volto com você, Nader. Tá certo, então. Obrigado, Davi. E é lamentável, né? Eu posso afirmar a você, como eu vou em todos os jogos, Eu vejo muitos policiais e muitas viaturas da Guarda Municipal circulando na hora da partida. É um vai e vem de viatura, até mesmo para coibir os estacionamentos irregulares ali e as ações de criminosos que possam acontecer em meio a multinal. Ontem, não vou afirmar, porque eu fui para a missa ontem, né? Então eu não fui no estádio, não sei se tinha muita viatura. Normalmente tem. Então eu não quero aqui dizer que não tem, porque eu vou estar mentindo nas vezes que eu vou e daqui a pouco eu estarei lá, né? No jogo do Maringá, normalmente eu vejo. Ontem, não sei o que aconteceu aí, segundo os moradores ali da região, não haviam... Não havia...